Desconfie a carreta marca Keri, só que vítima Tomás Jiménez mate Fatim. Segunda-feira acontece acidente de tráfego e de Ija Aldea Tablor. Sucubando o dado da Isoli, desconfie a carreta marca Keri, Corma Láhoc, só que vítima Tomás Jesus Jiménez mate Kedas Ija Fatim. Já foi um acidente, motorista carreta Keri ne Halaí Husi local, acontecimento. Matibian Tomás Jesus Jiménez, Nunder Funcionário Xene, Ija Município Aileu. Ato viazen, basuco, lequitura, rodihalo, preparação, formação, órgão suco, Ija Terça-feira, mas to Ija Dalan Claram acontece acidente. Comandante Penitele Município Aileu, Superintendente Sebastião Alves Quintão Hateten. Já foi um acontecimento, polícia trânsito to Ija Fatim. Mas bela identifica a carreta, né? Tamba láí Husi Fatim, acontecimento. Mas bela polícia se continua buscando o suspeito para o acidente, né? Caso o acidente de Nebe, moço, Nebe, acontece, ia horas, tuco, sanulo, resino, ali, o minuto, sanulo, horas, timor-leste. Quando ia funcionar, se ne, e da Nebe, maka, atu, barralo, né, serviço, ralo, sensibilização, conaba, preparação, ia, eles são, ba, safe de suco, lequitura, né? Então, sei lá, o que acontece depois, tinha, tô, ia, dala, clara, ia, acidente, né, bem, moço, e até a data, é, mané, bem, maka, só que, nia, sei, chalai, mas, a carreta, quando a corri, nia, tem que buka, coopera o polícia, para a tabela, apresenta, nenia, an, mais, a polícia. Se, nia, nia, chalai, na Fatim, quando, loram, tu, irmã, em, maka, até, nia, maka, soque, com certeza, que, nia, tem que sim, conseqüência, e, dan, beba, também, dan, maka, neste momento, e, da continuação, buka, ela, suspeito, nia, para, deru, nia, e, ne, be. Matebiang, nia, mao, Alessandre Fátima dos Santos, triste, tamba, em, mané, soque, nia, mao, halai, nola, responsabiliza, base, dente, né? Alessandre Fátima dos Santos, husuba, peniteli, aí, liu, atu, buka, tu, irm, suspeito, nia, mao, mao, mudou a família, e, quando, irmão, matou, não, abenço, e, voltou, se, irmão, morreu, nia, bebe, lá, mas, quando, matou, nia, cara, balanquia, e, em, pentei, pulitinho, buka, tu, irmã, e, dan, abenço, a, tu, irmã, soque, tia, bele, alai, cardí, nia, a, tia, esponsor, dariga, cara, colui, istimu, o, irmã, te, irmã, matebian, cunduz, motor, homarca, calex, sapa, matricula, i, idanen, hitutolo, direção, aileu, bale, kitura, dados, comando, peniteli, aileu, resista, ihe, fulang, março, no, inicia, abril, cidadão, na, hat, macamate, tamba, asidente, roda, viario, husi, aileu, tome, fernandes, ba, rttl, hai, telespectadores, ato, etan, informasão, atuais, no, factuais, que talua, inscriba, no, hanehan, botão, notificação, ou de, fô, komentari, no, vai, tuta, bem, desi, lo,